A Associação Escola Esportiva Bassano, a gente inaugurou ela dia 25 de março de 1991. Nós temos praticamente 30 anos de história. Foi uma ideia, eu estava recém-formado, sou bassanense, e aí eu voltei para Nova Bassano, estudei na Universidade Federal de Pelotas e acabei voltando para Nova Bassano. E a ideia de alguns pais, juntamente com a minha vontade, era abrir uma associação. Desde então, desde 1991, a gente abriu. Qual o objetivo? O objetivo é propiciar para a criançada, esses adolescentes, coisas boas que o esporte oferece. Saúde, socialização, respeito, disciplina, desporto, formação de atletas, apesar que a gente sabe que dois dias por semana é pouco. É pouco. Então, na verdade, o objetivo principal é educar as crianças e jovens através do esporte. Nós temos um projeto muito interessante, a gente criou já, basicamente, há 15 anos, um projeto social, já que nós somos uma associação. Nós temos toda a documentação em dia, CNPJ, pagamos impostos e tudo. E a gente, eu pensei um dia, eu disse, ué, vamos oferecer também para crianças carentes um projeto social. Então, vamos tirar da rua essa gurizada, as famílias que mais necessitam de ajuda e vamos oferecer o esporte como um fator que venha para somar na vida deles. Nós começamos, nós temos dos 4 aos 17 anos. Então, são divididos em faixas etárias. A gente divide conforme a federação e a gente faz um trabalho de esporto, de competição. E, ao mesmo tempo, a gente faz esse trabalho social, esse trabalho de prevenção. Eu sou apaixonado pela minha profissão. Eu tenho 30 anos, a gente continua se atualizando, continua participando de congressos, de cursos por aí. Agora, menos por causa da pandemia. Mas eu sou apaixonado pela minha profissão, né? E eu sempre tive essa queda, já que eu fui um semi-atleta, né? Não tinha escolinhas esportivas, associações desportivas. Eu sempre procurei estar engajado no esporte. E aí, fui. Isso que eles estão fazendo aí detrás, para mim, é a maior alegria. Essa gurizada saudável, a gente conversando, eles olhando olho no olho, a gente trocando ideias. No fundo, no fundo, a gente quer preparar eles para o futuro. A gente não deixa o lado competitivo também, né? Claro que a galera, a gurizada, ela entra aí e a maioria deles, eu diria que 90%, querem jogar, querem competir. Então, assim, a associação participa de campeonatos. Agora, nós estamos organizando o campeonato regional. Há, acredito que de 8 a 10 cidades irão participar. E nós vamos fazer a partir de junho até dezembro. Então, a gente vai fazer jogos para entreter essa gurizada. O objetivo maior, além do competir, é eles estarem nesse clima de socialização, de amizade, de competição, né? E no final do campeonato, todos que irão participar, todos de primeiro a último lugares, todos irão ganhar medalha. O que a gente quer é igualdade para todo mundo. A gente quer incentivar essa galerinha para que eles possam viver felizes também. Faz um ano que eu estou na escolinha e um ano foi de felicidade. E a escolinha também, cara, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi entrar para a escolinha. Mudou o futebol, aprendi a jogar mais bem. E minha velocidade também, eu era muito lento. Agora, tá bom. É muito bom. Eu acordo de manhã, faço minha rotina de sempre e venho para a escolinha cheia de coração, né, cara? Foi muita felicidade para vir para a escolinha. Eu sou da escolinha. Tipo, minha cabeça e meu coração dizem que eu nunca posso sair. Essa é a minha oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho